Olá amigos, sejam bem-vindos ao Tecnologia Militar. Nesse vídeo abordaremos sobre os 10 anos de incorporação da aeronave P3. Aini, Orion, e se você ainda não é inscrito, inscreve-se já e acione o sininho de notificação para receber nossos vídeos. No dia 30 de julho de 2021, foi celebrado os 10 anos da incorporação da aeronave P3. Aini, Orion, da Força Aérea Brasileira, a data marca a modernização da aviação de patrulha, pois o modelo possibilitou, entre outras coisas, a detecção, localização, identificação, e até mesmo, destruição de submarinos inimigos, a chamada guerra anti-submarino. Além da capacidade SW, o P3, a M também carrega poderosos armamentos, como os mísseis antinavio ARPOL, capazes de neutralizar embarcações de guerra, a uma distância além do alcance visual. Com quatro motores, a aeronave tem grande autonomia, podendo permanecer em voo cerca de 16 horas. Os modernos sensores eletrônicos embarcados, conferem à Orion a capacidade estratégica de vigilância marítima de longo alcance. Além disso, durante esses 10 anos de operação na FAB, o P3 mostrou ser um avião bastante versátil, sendo empregado rotineiramente em missões de inteligência, vigilância e reconhecimento realizadas em toda a extensão territorial brasileira. Demonstrando, assim, que a capacidade operacional deste vetor superaria todas as expectativas de um avião, projetado inicialmente somente para missões sobre o mar, desde sua chegada, o P3. A INE mostrou-se como um vetor aéreo com capacidade de emprego mundial, com ele, foram realizadas missões de patrulha marítima e apoio a Cabo Verde, na África, missões de treinamento com grande destaque, para o desempenho de tripulantes brasileiros na Escócia e em Portugal, além de várias missões de busca e salvamento em apoio a nações amigas, como Argentina e Chile. O comandante do 1º Esquadrão, do 7º Grupo de Aviação 1º e 7º Gave, Esquadrão Orungon, Tenente-Coronel Marcelo de Carvalho Troque, destacou que as características da aeronave garantem ao Brasil um grande poder de suas óleo, com o P3 Orion, a FAB resgatou sua capacidade de guerra anti-submarino e fortaleceu suas ações de patrulha marítima e VR, Cabe também destacar a segurança e robustez da aeronave, que após 10 anos e milhares de horas de voo, envergando as cores da Força Aérea Brasileira, não registrou nenhum acidente, ressaltou. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, se você gosta de acompanhar o tecnologia militar, inscreve-se, e deixa seu like, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri